Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a sua presença por aqui. Meu nome é William, eu sou especializado em criação de joias. Nós criamos alianças, anéis de formatura e joias em geral. No vídeo de hoje eu convido você que tenha aquelas alianças do antigo casamento ou aquele solitário que já está quebrado, que não usa mais ou aquela corrente que você queria transformar em uma pulseira ou uma nova joia ou até mesmo aquela joia que a pessoa que não está mais entre nós, que ela sempre usava e você queira usar esse metal, utilizando para fabricar uma nova joia para você que vai lembrar dela constantemente, porque ela usava essa joia diariamente. Ou podemos criar uma joia representando a essência dessa pessoa amada. Um exemplo, se a pessoa tem um perfil muito de cuidar das pessoas, gostava de cuidar, podemos colocar uma esmeralda. Se a pessoa é uma pessoa muito inteligente, podemos colocar também um rubi. E se a pessoa é aquele paizão que gosta de proteger, podemos criar uma joia relacionada para usar um ônibus. Muito bacana, hein? As possibilidades são inúmeras. Então eu convido você, você que tem aquele metal, você que tem aquela joia que não está usando mais, aquele brinco quebrado, aquela pulseira que arrebentou, convido você a gente poder trabalhar em cima dessa nova joia. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato na descrição desse link. Tem o nosso canal no YouTube, que é bem visto, tem muitos vídeos bacanas lá. Também tem o Instagram, que também está no link na descrição desse vídeo. E o nosso site. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto